Música Dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe hoje às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da república, Jax Wagner às 11 horas a presidenta recebe a ministra da agricultura, pecuária e abastecimento, Kátia Abreu e às 3 horas da tarde Dilma Rousseff recebe o ministro-chefe da secretaria de comunicação social da presidência da república Edinho Silva às 14h30 a presidenta participa da conferência nacional de direitos humanos na cerimônia de abertura será discutido o tema dessa conferência que é direitos humanos para todas e todos democracia, justiça e igualdade Paola de Horte, direto do Planalto Música